Nós estamos em Barreirinhas, na terra dos lençóis. E eu tive a felicidade de vir no sertão. Um abraço a meu amigo Abelardo e todas essas pessoas que fazem essa comida linda e maravilhosa do sertão. O restaurante que tem, segundo a nossa querida Raquel, que é a chefe da cozinha dessa casa, tem quatro meses. E nós degustamos aqui um prato, dois, três, quatro, cinco pratos maravilhosos. Eu quero perguntar para a Raquel, viu Abelardo? Como que na verdade você implantou aqui na terra dos lençóis um restaurante com uma comida linda e maravilhosa, fazendo com que a nossa alimentação do Maranhão e toda essa tua culinária mineira que você sempre fez, né não? que tem lá na ponta da areia, na Avenida dos Holandeses. E a Raquel está aqui para a gente. Raquel, quanto tempo você está aqui? Não, eu estou... 40 dias. 40 dias. Como é que você vê hoje, dentro da sua experiência, essa região aqui que é a nossa beira-rio, maravilhosa, e o restaurante está funcionando aqui a todo vapor, né? Sim, aqui no sertão eu gostei muito porque o senhor Abelardo juntou a comida mineira com a comida do sertão e a comida praiana. Tanto que os pratos aqui geralmente levam o queijo coalho. É o principal ingrediente aqui, é o queijo coalho. É o queijo... Que é fabricado na própria fazenda dele. Na própria fazenda dele, você vê? Porque o mineiro queijo é com mineiro, né? Queijo é com mineiro. Não é à toa que lá na ponta da areia tem aquele restaurante lindo lá, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então é muito... Ficou muito gratificante, né? Misturou o camarão, o peixe, né? A comida daqui, o arroz com chá. Então ficou lindo, maravilhoso e delicioso. Ela quer dizer que uniu a fome com a vontade de comer. Então vocês estão vendo aí, ó, as imagens desses pratos deliciosos que nós degustamos aqui ainda há pouco e que nós estamos mostrando através da RedeTV para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. E eu cheguei aqui, o restaurante estava tão feliz, muita gente bacana desfilando aqui e comendo coisa boa. Coisa de primeira grandeza, coisa de primeiro mundo. Quatro meses aqui, o sertão. Eu acho que na vontade que vocês têm que vir aqui no sertão, aqui, ó, na beira Rio, provar os pratos deliciosos. Esses aí, ó, que vocês estão vendo aí, ó. Olha esses pratos aí, ó. Maravilhosos. Eu acho que nesses quatro meses, eu acho que as pessoas que chegam aqui sempre vêm e voltam, né? Com certeza. E também provada a melhor cachaça feita também na fazenda do Barril. Fazenda do Barril? Aqui a cachaça, direto do Barril. O cliente chega, prova da cachaça e do melhor queijo mineiro. Aqui no sertão, em Barreirinhas. Olha, veja bem, eu vou tomar uma dose dessa cana. Olha a cachaça mineira. Eu vou tomar aqui um gole dessa cachaça. Bota pra mim aqui, por favor. O golinho dessa caninha. Opa! Olha que caninha maravilhosa. Olha aí, ó. Desce redonda aí, ó. Ai, como desce, né? O mineiro, que tem as montanhas lindas lá de Minas Gerais, tem que saber que o sertão está aqui na beira Rio, na nossa querida cidade de Barreirinha. Olha que caninha boa. Olha a imagem dessa cachaça maravilhosa, né? Agora, Raquel, os pratos que foram servidos aqui, quais foram? Foram servidos a peixada maranhense, tá? É, peixe, a posta de peixe cozida com leite de coco, tá? Acompanhado de arroz branco e pirão. Foi servido a picanha, tá? A picanha do sertão, que é acompanhada de macaxeira e queijo coalho. E arroz baião, que é o tradicional arroz maranhense. Também foi servido a carne de sol do sertão, que acompanha a abóbora, a macaxeira e o baião. Foi servido o tradicional aqui da beira Rio, que todos os restaurantes têm, o famoso camarão no abacaxi. Sim, maravilhoso, provei, sensacional. Creme de camarão cozido com catupiry e queijo. Maravilhoso. E para... Fechar com chave de ouro. Chave de ouro, o camarão da chefa, tá? Não é do chefe. Que ele é sobre um arroz de caranguejo, tá? Um camarão queimoso sobre um arroz de caranguejo, acompanhado com a nossa tradicional macaxeira. Então pronto, ó. A Raquel falou tudo. Agora não esqueça, viu, Abelardo? Viu, minha amiga? Você que é a gerente aí da nossa... Do nosso restaurante Anaponda da Areia. Cleide Mar, né? Cleide Mar. Grande abraço pelo carinho que você teve para com a nossa feijoada do zumbido, que aconteceu lá no Hotel Pousada Buriti. Aconteceu lá. Foi domingo passado, foi um grande sucesso. E nós aqui estamos restabelecidos, porque degustamos uma comida mineira que dentre a história da gastronomia do Brasil, três alimentações melhores do Brasil. Primeira mineira, segunda baiana, mas o Maranhão não fica atrás, né? De jeito nenhum. Eu até pensei que nós somos os primeiros, porque nós temos o verdadeiro arroz de Cuxá. É maranhense, não é baiano e nem mineiro. Então misturou o mineiro, a Bahia e o Maranhão. Está tudo junto. Comer comida boa, vem para o sertão. Ave Maria, eu me lembrei das histórias antigas de uma figura que eu, quando era criança, conhecia Jerônimo, o herói do sertão. Pô, venha ser herói, venha ser herói aqui, venha ser heroína aqui no sertão, na beira Rio, na cidade de Barreirinha. Dá um beijo aqui, dá um beijo. Deixa um beijo em você. Que beijo lindo, viu? Porque aqui se beija, agora, se beija bem, mas a alimentação é tipo brinco acima do Arriba. Vem para o sertão, vem para cá, para a beira Rio, vai ser todo mundo feliz, né? Com certeza, estamos lhe aguardando. Ok, ok, ok.